E oi, estitio tcheteu pica do mundo, tá truque de Nekazenga, fora eu vou pôr o mangob, golpes de leões não são de antelopes, acima ou abaixo do topo, da aliação, yeah, este cão do coração, para causar paralisação, são ataques da organização, da maldição, porque como eu jamais serão, E sendo especial, como, eu, não haverá, a minha substituição, farão o termo ficção, em sonhos e em visão, muitos me olham e vários me assistem como uma, Grande televisão, e cheios de emoção, de boas e mais, seria, o termo intenção, só muita tesão, e fodendo a escravidão, com a sua hipocracia, da sua continuação, O que, os mesmos, entenderdes, em ser espiritualidade, se é profissão, pra mim, são nada mais, sim prostituição, ei, destabilização, encarnação, reencarnação, seu bastardo de reanimação, Ainda há muitas rimas, e antes, do lançamento, da mesma gravação, Deus e o diabo, levando do rabo, e lhes mudando de posição, Na aquisição, na aquisição, o paraíso e o inferno, foram para o leilão, surraças, só amam a prestação, de intenção, e não de atenção, E eu que mantenho a chave, na ignição, deste caminhão, que, lhes tem, conduzido a frustração, o que, pra mim, jamais, será, A preocupação, é, a, vossa, opinião, que, conjuga, com a, vossa, ação, e, na reação, são, miseráveis, da minha, paixão, Que continuem com a, investigação, porque, sem o meu, obrigado, é, vossa, obrigação, Cambades de, degeneração, e o termo, é, o facto, de, artificialização, de, escravos e, escravas, na, agitação, Com, com, a, propositação, pobres, de, restauração, eu, não temerei, a, minha, destruição, assim, como, a, vossa, extinção, Mante, e os afis da, ilusão, porque, nem, se, tivesse, a venda, eu, não, pagaria, a, calça, nem, o, calção, Eu, me, geria, e, cagaria, no, balcão, e, para a, dimensão, Culpem a multidimensão Que seja Para